Exclusivo, que o título do meu próximo álbum é Anjo Iluminado Oh, então vais ter que fazer freestyle Nah, não faz isso, não faz isso Eu nem sei fazer freestyle Sabe, 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 sabe Você sabe que eu sou gago, né? Mas ok Já nem lutamos, eu sou do caso Só telefonamos, sinto pelo olfato Tás manchado, de medo borrado O meu sorriso tá estampado O game tá trancado Que faço é pecado Divino não tem gostado Eu sou voz, eu não sou eco Não preciso de muitos amigos Estou de amigos certos Sem separar o que quero e o que preciso E só insisto com quem insiste comigo Eu pisei na mola e dei um pulo no banco Eu domino nota se encanto quando canto Não ando atrás de babies Não sou baba nem um banco E a pomba é manique nice Mas não é pra tanto Cuidado com a opinião Quem não faz nada Apontam defeitos Pra ver se tá bala e paras Para Beleza rara São uma figura pública Mas a vida é privada Brother Desculpa até que dizer Tu és um falso E a tua roupa tá com dizer Se tu também me odeias Movela entra pra lista Como eu adoro fêmea Juro que eu sou feminista Céu escuro E eu ando devagar Tô dentro do carro Ter x music a tocar Tenho reiras por calar Sonhos por alcançar Olhei pra minha ponta Tenho zeros por aumentar Quero um helicóptero Dona luta Ainda nem tenho o preço De um carro no hula Mas os meus amigos Sabem quando o tio tem ajuda Vejo mensagens da miúda E aí o meu mundo muda Tenho saudades tuas Será que tens minhas? Sempre fui só teu Será que eras só minha? Me perco nessa vida Tentar encontrar o cajentinha Arramando amores de uma noite Assim vou passando os dias Criás formar família Eu não quis o mesmo Recebi o convite O teu casamento Escapem e ficam tristes Ao me lembrar do que se passou Mas de repente Ria à toa Porque me lembrei quem sou É mais feliz Quem não liga tanto Esse álbum custa A minha paz É muito caro Se tu és meu fã Juro que te amo Eu tio Com uma super nova do lado Yeah Quando canto Eu encanto Mas fiquem atentos Álbum da Caminho Anjo iluminado